Bom dia rapaziadinha, firmeza, tô aqui, tô bem, vou tomar um café agora pra ficar mais forte e daqui a pouquinho eu conto o que aconteceu. Galera, então, ontem eu tava vindo pra Buzes com a minha família e fui abordado por policiais, tava com uma pequena quantidade de maconha para uso próprio, e os policiais me deram voz de prisão, dizendo que eu só tinha, dizendo que na delegacia eu ia ter direito a duas ligações e que eu tava preso, enfim, a Ana ficou super bolada, isso gerou um contratempo gigante, tive que voltar mais 15km de onde eu tava, perdi um tempo fodido na delegacia, mas continuando, e assinei o artigo de usuário, que também nem é a primeira vez que eu assino, e resumindo muito, foi isso que aconteceu, ficou tudo bem. Quero agradecer imensamente a vocês pelo carinho de vocês nas redes sociais aí por mim, foi um dia bem cansativo ontem, e agora vamos descansar aqui e ficar de boa. Valeu galera, obrigado pelo carinho de vocês, aproveitando esse hype aí que me deram, esse hype negativo, e quero anunciar, single mês que vem, o nome da faixa é Fudendo Fumando Maconha. Fudendo Fumando Maconha. Fudendo Fumando Maconha.